Renaldinho, Renaldinho, Renaldinho Eu vim fazer um hambúrguer gigante de gelatina O quê? Isso não faz nem sentido Eu sabia que você não ia conseguir, você é um flopado Eu sei que isso parece difícil, mas eu sei que eu vou conseguir Eu só preciso da ajuda de vocês Eu preciso que todo mundo que tá vendo esse vídeo se inscreva no canal agora Pra tentar fazer sanduíche eu peguei várias formas diferentes Aonde eu vou tá recriando o pão, o queijo, a carne e até a salada E de acompanhamento eu vou fazer até a batata frita Eu tenho aqui gelatina de várias cores diferentes E eu comecei fazendo como de laranja pra fazer o pão Depois de colocar todas as gelatinas na forma Eu preciso levar elas pra geladeira por aproximadamente uma hora Já tem 24 horas que eu deixei a nossa gelatina aqui E olha só, tá duraça Primeiro pão Deu certo Depois do pão vem o queijo Olha isso Carne, alface, tomate Voalá Eu também não posso esquecer da batata Parti a nossa gelatina da forma em quatro E eu vou agora colocar a nossa embalagem Desse jeito Nicolás, olha só o que eu fiz Como assim? Eu tô de cara, velho Você me surpreendeu Você conseguiu Você conseguiu